Você pode sentir a presença de Deus aí Tão certo como amanhã que se levanta Tão certo como Deus sabe e pode me ouvir Deus está aqui, aleluia Tão certo como a que eu espero Tão certo como amanhã que se levanta Tão certo como Deus sabe e pode me ouvir Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu espero Tão certo como amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e pode me ouvir Tão certo como eu te falo e pode me ouvir Tão certo como eu te falo e pode me ouvir Eu sei se não Eu sei se não